No último vídeo, começámos a explorar visualmente a relação entre o número de sessões a que íamos e o custo mensal, tendo em conta os diferentes planos. Aqui nesta reta azul, tínhamos a relação existente no plano experimental, para o plano experimental. E na reta tracejada cor-de-rosa, visualizámos a relação no plano básico. E isso vai ao encontro daquilo que, intuitivamente, já sabíamos acerca dos diferentes planos. No plano experimental não pagamos nenhuma mensalidade, mas sempre que acrescentamos uma sessão, sempre que nos deslocamos para a direita, aqui acrescentamos uma sessão, o custo aumenta 12 euros. Subimos 12, acrescentamos outra sessão e o custo aumenta mais 12 euros. Acrescentamos outra e o custo aumenta mais 12 euros. No plano básico, apesar de haver uma mensalidade de 20 euros, a reta era menos íngreme. O custo por sessão era menor. Aqui, ao acrescentarmos uma sessão, o custo aumentava apenas 8 euros, a mensalidade total. Acrescentamos mais uma sessão e a mensalidade aumenta mais 8 euros. Portanto, a reta laranja começa num ponto mais alto, mas é menos íngreme. E vemos que, graças a isso, não há dúvida que se vão interceptar. Intercetam-se aqui. Então, a pergunta que vos faço é a seguinte. Qual é a relevância desse ponto de intersecção? Pensemos um pouco. Quanto custa cada um dos planos se só formos a uma sessão? Como vemos aqui, o plano experimental custar-nos a 12 euros. Enquanto o plano básico, se formos apenas uma sessão, custar-nos a 28 euros. Nem era preciso olhar para estas tabelas que fizemos. Conseguimos ter uma perceção visual. Se formos só a uma sessão, o plano experimental está abaixo do plano básico. Se formos a duas sessões, o plano experimental continua abaixo do plano básico, embora já não estejam tão separados. Com três sessões, o plano básico continua acima do plano experimental, mas estão cada vez mais próximos. Até chegarmos a este ponto aqui. Este ponto representa o número de sessões. A olho nu parece-me ser ao chegarmos às 5, mas já vamos confirmar isso neste vídeo. Aparentemente, este é o número de sessões em que, independentemente do plano que escolhermos, o custo é o mesmo. Parece-me que esse custo rondará os 60 euros. Mas, mais uma vez, vamos confirmar. A partir desse ponto, o plano básico torna-se mais barato do que o experimental. Se quiséssemos, por exemplo, ir a 6 sessões, o plano básico ficaria mais barato do que o experimental. Mas como se calcula este ponto? Qual é o número de sessões e o custo? Fiz isto a olho nu e é por isso que estes gráficos são úteis. Mas e se quiséssemos calcular o valor exato? Talvez o valor exato seja, não sei, talvez umas 5,1 sessões com um custo de 60,25 euros. Como podemos chegar ao valor preciso? Bom, uma forma de o fazer é a seguinte. Estamos a tentar calcular o S, ou o número de sessões, em que, independentemente do plano, o custo será exatamente o mesmo. Se escolhermos o plano básico, o custo será 20 euros, mais 8 vezes S, mais 8 vezes S. Se escolhermos o plano experimental, o custo total é 12 vezes S. E estamos a tentar calcular o S desconhecido, em que este valor é igual a este. O número de sessões em que, independentemente do plano escolhido, a mensalidade será igual. Queremos saber qual é o valor de S em que 12S é igual a 20 mais 8S. Definimos esta equação. Temos uma equação com uma incógnita, portanto, devemos conseguir resolvê-la. Vamos lá ver como. Qual será a primeira coisa a fazer se quisermos calcular a incógnita S? Há muitas formas de resolver estes exercícios de álgebra. É por isso é que são tão giros e interessantes. Mas eu tento isolar o S num dos lados da equação. Prefiro isolá-lo do lado direito, uma vez que já temos um 12S lá e já temos um 20 no lado esquerdo. Mas podia ter feito outra maneira. Qual é a melhor maneira de eliminarmos este 8S do lado esquerdo? A mais fácil de que me lembro consiste em subtrair 8S ao lado esquerdo. Mas não posso fazer apenas isso. Se o fizer, perder-se-á esta igualdade. Estas pressões eram iguais. Se me limitar a subtrair a um dos lados, o lado esquerdo deixará de ser igual ao direito. Para que mantenham a igualdade, tenho de fazer o mesmo no lado direito. E ao fazê-lo no lado esquerdo, estes dois cancelam-se e ficamos apenas com 20 no lado esquerdo. Ficamos com 20 no lado esquerdo. E no direito? Ficou-me... Se tinha 12S e subtraí 8S, resta-me 4S. Isto é igual a 4 vezes S. Agora estamos na reta final. Quero ficar apenas com S no lado direito. O que posso fazer é esta equação para ficar apenas com S no lado direito. O mais fácil é dividir ambos os lados por 4. Dividimos ambos os lados por 4. Não podemos fazê-lo apenas num dos lados. Ao dividir ambos os lados por 4, qual é o valor de S? No lado direito, 4S a dividir por 4 é igual a S. É igual a S. E isso é igual a 20 a dividir por 4, que é 5. Ao olhar, parecia que o número de sessões era, de facto, 5. Agora temos a certeza. Com 5 sessões, o custo de ambos os planos é igual. Mas qual é o custo de ambos os planos nessa circunstância? Podemos pegar em qualquer um dos planos, porque o custo é o mesmo. Se olharmos para o plano experimental e calcularmos o custo de 5 sessões, será 12 vezes 5. O custo será igual a 12 vezes 5, que é igual a 60 euros. O custo será 60 euros. A pergunta que vos faço é, será preciso calcular o custo de 5 sessões nesta equação? Ver quando custaria ir a 5 sessões no plano básico? Não, porque acabámos de ver que 5 sessões é o número em que o custo dos planos básico e experimental é igual. Mas, se tiverem curiosidade, convido-vos a calcular. Substituam S por 5 e vejam quanto dá. Dá 20 mais 8 vezes 5, que é 20 mais 40, ou seja, 60 euros. Então, em qualquer um dos planos, ao irmos a 5 sessões, o custo total será 60 euros. A partir daí, se adicionarmos sessões, como o plano experimental é mais íngreme, cada sessão acrescentada custará mais, o que significa que o plano experimental começará a ficar cada vez mais caro. Voltando à pergunta original. Que tipo de adesão deverei escolher? Parece que temos uma resposta interessante. Se tensionar ir, em média, a menos de 5 sessões por mês, talvez compense o plano experimental. Se a ideia for ir a mais de 5 sessões por mês, então o plano básico ficar-me-á mais barato. Se planear ir exatamente a 5 sessões por mês, o plano escolhido é indiferente.